Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está no Paraná, onde inaugura daqui a pouco uma agroindústria de leite comandada por mulheres, localizada no assentamento Dorselina Folador. A repórter Daniela Almeida está no município de Arapongas, local da inauguração, e tem mais informações. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Daniela. O assentamento Dorselina Folador homenageia a assentada rural que foi assassinada em 1999. Ela era prefeita de Mundo Novo, no estado do Mato Grosso do Sul. Com a inauguração desta agroindústria da cooperativa, serão beneficiadas cerca de 2 mil famílias da região. A nova agroindústria tem capacidade para processar 90 mil litros de leite por dia, que vão ser usados para fabricar laticínios, como queijos, iogurtes e também requeijão. Em 2010, 93 famílias desta cooperativa foram beneficiadas com investimentos do BNDES, que somam 8 milhões de reais. A cooperativa faz parte de um projeto piloto do programa que vai ser lançado daqui a pouco, chamado Terra Forte, pela presidenta Dilma Rousseff e pela comitiva ministerial. De acordo com o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos próximos 5 anos vão ser investidos mais de 300 milhões de reais pela Fundação Banco do Brasil e também pelo BNDES. Outros 130 milhões de reais vão ser aplicados por parceiros do programa Terra Forte, que são o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o INCRA e também a CONAB. A expectativa é que cerca de 200 cooperativas sejam beneficiadas neste período de 5 anos em todo o país. E hoje também vai ser lançado o edital de seleção pública para selecionar estes projetos. Podem se candidatar entidades representativas dos assentados da reforma agrária. Cada projeto pode receber até 1 milhão e meio de reais e devem ter propostas para fomentar, para aumentar a agroindustrialização e a comercialização dos alimentos produzidos pelos assentados da reforma agrária. Neste local, aqui em Arapongas, no Paraná, cerca de 10 mil pessoas, a maioria delas assentadas, aguardam a chegada da presidenta Dilma Rousseff, que já chegou em Londrina, município que fica a cerca de 35 quilômetros de Arapongas. É com você, Daniele. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações.